Agora a gente vai ver como é que foi a quarta rodada da segunda divisão estadual. Em Frei Paulo, estádio novo, torcida animada e gol. Rodrigues, Frei Paulistano, 1x0. O maruinense não foi páreo para o time da casa. E Júnior Mandacaru faz 2x0. Muda ao lado e o domínio continua, ainda mais com o vacilo do goleirão de Maruim. Iraildo manda por cobertura. E opa, segura aí meu irmão, é o terceiro gol da vitória. Frei Paulistano, 3x0. No outro jogo do grupo B, Aracaju e Coritiba, 0x0. Pelo grupo A, o Botafogo está demais. 2x1 no Independente, em Simão Dias. E o Olímpico de Itabaianinha venceu o boquinhense por 3x0. No grupo C, próprio A1, Canidé 0. Mesmo placar da vitória do Rosário Central sobre o América. Na classificação do grupo A, o Botafogo de Cristinápolis lidera com folga, 12 pontos. O segundo é o Olímpico de Itabaianinha com 7. O Independente tem 3 e o boquinhense apenas 1 ponto. No grupo B, liderança do Frei Paulistano, 10 pontos. Em segundo, o Coritiba de Itabaiana tem 6. O Aracaju tem 4. E o Maruinense na lanterna, 1 pontinho. O grupo C é o mais equilibrado. O próprio A assume a ponta com 9 pontos. O América tem 7. E o Rosário Central, 6. Só o Canidé está fora da briga com 1 ponto na tabela.